Pessoal, estamos aqui em Buenos Aires, um museu de entrada aqui gratuita. Então vocês podem entrar, eu posso entrar com essa bolsa, mas tem que ser com ela na frente. Mas aqui eu estou uniformizado aí para vocês do canal, né? E vocês podem vir aqui, tem essa rosa de metal, aquela água fica linda, a noite é acesa, é lindíssima. E o museu aqui, gratuito para vocês também. Então são passeios de graça, que você faz, não paga nada, e que você tem um conhecimento da cultura de Buenos Aires. Então aqui no museu você vai ver muita coisa legal, viu? Gente, depois de um tour lá na rosa, no museu, no teatro, agora é hora do cafezinho, tá bom? Então, bora comer, tem aqui? Então passeio aqui, olha, por isso que é o lugar, tá vendo aqui, ó? Você vai poder ficar o quê? Fazendo o quê? Sentar ali um frio gostoso e, ó, maravilha, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, lá, feio a categoria, mas, ó, o colete, eu vou ficar o colete, tá? Bora! E aí, vocês gostaram? Tá gostando? Como que é? Conta pra mim se vocês estão gostando desse passeio comigo aqui, alta renda nas ruas aqui em Buenos Aires. Ó, pessoal, aqui é o Centro Cultural Recoleta, ó, tá vendo? Mas eu não vou entrar, não, tem que pagar. E eu também não tenho interesse de conhecer, não. Ó, olha que lugar bonito. Espiritualidade, ó, o cemitério é onde que é? O cemitério já é aqui, pessoal. Também faz parte da rota de conhecimentos, tá? Os maiores nomes famosos da Argentina foram enterrados aqui, ó. O cemitério é o cemitério, ó, tá? Só a Leandro Miserável não quer entrar lá no Centro Cultural, não. Eu não tenho tempo. Agora já é cinco e meia, eu tenho pouco tempo aqui agora e eu não posso nem pensar em entrar lá. Aí é igreja, pessoal, ó. É igreja. E aqui é o cemitério que a gente vai chegar agora. E é aqui porque eu tô indo no cemitério e não entrei lá no Centro Cultural. Porque aqui já é caminho pra ir embora pra casa, tá? E começa agora sexta-feira. Ó, não sei, é que não dá pra vocês verem, mas tá tendo uma festa aqui, ó. Uma festa aqui, ó, nessa rua aqui, ó. E lugar bonito, viu? Podem vir, podem vir que vocês vão gostar. Gente, dá pra vir pra Buenos Aires e você vai conhecer tantos lugares de graça sem pagar nada, a não ser o avião que você pagou, o transfer e o hotel. A alimentação, você vai pagar em torno aí de 120 no almoço, 120 na janta. Então, por dia, 240, tá? Vai gravando isso daí. Pra comer bem, tá? Arroz, carne, ou se comer lanche vai achar mais barato. Ó, pessoal, esse cemitério é das 9 às 17. Então, ó, agora é 17h30 e eu cheguei, a gente tava fechado e não deu tempo. Porque meu tempo aqui é muito curto, né, pessoal? São três dias e não deu pra fazer muita coisa, né? Porque eu vim mais pra gravar o aeroporto e algumas coisas aqui em Buenos Aires, né? Não deu pra fazer tudo que eu queria fazer, né? Infelizmente. Então, fica pra uma próxima, talvez, se eu conseguir. Tá bom? Mas tá aí pra vocês, ó, essa praça lindíssima, belíssima. E agora a gente vai embora, vamos por aqui, ó. Mas eu queria mostrar pra vocês os principais, né? Ó, pessoal, o pessoal fala aqui também que quem vem aqui em Buenos Aires e não toma um sorvetinho do Fredo, não veio em Buenos Aires, hein? E isso é a mesma coisa lá em Montevideo, ó. Você fala aqui, ah, foi no Fredo, foi em Buenos Aires e não tomou um sorvetinho do Fredo. Aqui é uma ruazinha, gente, famosa, tá? Aí, ó, tá vendo, ó? Muito famosa, ó. E vocês podem ver, eu cheguei aqui a pé, viu? Tudo isso aqui a pé. Olha que legal os barzinhos, tá vendo? Buenos Aires aqui tem muito pra conhecer ainda. Né, ó. Aqui, gente, ó, dá até gosto da gente tomar um cafezinho. Ó, que bonito. Morar num lugar desse aqui é gostoso, ó. Os cachorrinhos, ó, que belezinha. Olha os prédios, que bonito. Tá vendo? Bibi. Ó, pessoal. Vende. Vende, ó. Tá vendo? É um prédiozinho assim. Meia boca, né? Ó. Mas, é uma região bem localizada, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto